O frio do inverno abre o apetite e por conta disso tem gente ganhando uns quilinhos a mais. E aí o pessoal corre para a academia e com pouco tempo quer recuperar o peso. Tem academia aqui na região recebendo novos alunos desde agosto e a expectativa é que o número de matrículas aumente até 30% por causa do projeto Verão. O verão começa no dia 22 de dezembro e junto com a estação mais quente do ano vem um anseio pelo corpo perfeito. Ter um corpo sarado para passar o Natal, o Ano Novo na praia em dois meses infelizmente é pouco. A gente precisa ir na casa de quatro a seis meses para ser um tempo suficiente. Treinamento físico com alimentação o aluno conseguir chegar um corpo mais em forma para o verão. Mas quem decidiu começar só agora com o projeto Verão é preciso tomar alguns cuidados para não se machucar e fazer exercícios sem orientações. Se a gente descobre uma lesão aqui a gente orienta o professor. Na hora de montar a conduta de treinamento dele vai ser baseado nas evidências que eu vi, que eu relatei para ele. Para que o aluno além de ter uma melhora no condicionamento não sofra alguma lesão ou não piora a lesão que ele já tem. E aqui em Pindamonhangaba tem bastante gente procurando as academias. Só nesta já estão matriculados 700 alunos. A partir de agosto, quando já o clima começa a mudar, começa a chegar a primavera, a gente já sente uma mudança na procura. Em torno aí, no início de uns 10% já a mais. E essa procura vai até final de novembro. Como dezembro já começam as festas e finais de ano, aí a coisa dá uma paradinha. Mas a procura agora nesse período é bem grande sim. A Sara é uma dessas alunas novas. Ela começou a frequentar a academia há menos de um mês e tem feito aulas de aeróbica e treinamento de condicionamento físico. As atividades físicas com a alimentação, eu já tenho percebido resultados muito bons. E não é só no físico, mas eu acho que também psicológico, né? Dá uma... aumenta a autoestima, dá mais motivação durante o dia. A gente tem mais gás, né? Para o dia a dia, para cuidar da casa, das crianças ou trabalhar. Além de aumentar a busca do corpo perfeito para o verão, as academias têm feito grandes investimentos para atrair novos alunos. Então, constantemente a gente está investindo. Mas agora, para esse momento, a gente lançou agora essa semana o Multifit, que é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, professor de educação física, fisioterapeuta, uma endocrinologista, um nutricionista e uma psicóloga. É um trabalho em conjunto de uma equipe multidisciplinar para atingir o objetivo que o aluno está buscando. Outra novidade nesta academia em Pindamonhangaba é o Buggy Fit, um elástico que permite trabalhar a força, o equilíbrio e a flexibilidade. E além de se divertir, né? É legal, você voa, se joga no chão, ele te joga e é bastante emocionante. Em meio a tantas novidades e tipos diferentes de atividades físicas, será que existe algum que pode gerar resultado nesse curto período de tempo até o verão? A atividade física que mais dá resultado, mais em um tempo mais curto, é a musculação. É, não basta suar a camisa com os exercícios para o projeto verão. Tem que cuidar também da alimentação, com uma dieta orientada por um nutricionista. Aquele treino para o corpo dela é um estímulo, é uma sinalização. A nutrição, ela tem um fator primordial para melhorar essa sinalização. Para quem está em busca do corpo perfeito, talvez não dê mais tempo de conquistar o resultado ideal. Mas é bom seguir essas orientações para aproveitar bem e de forma saudável o verão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti